Hoje você disse adeus Não pode ser real Mas ainda eu posso sonhar Que você vai voltar Porque meu coração chora Não sei mais em que pensar Por favor, tente acreditar Quando eu te amo Eu te amo Só queria saber onde foi que eu amei Se soubesse por tudo que eu passei Só queria que não me digássemos assim Por favor, volta pra mim Não sei mais viver sem você Fica tudo tão vazio Por favor, volta pra mim Não sei mais Não sei mais Não sei mais Não sei mais Foi que eu amei Se soubesse por tudo que eu passei Só queria que não ficássemos assim Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim Não sei mais Não sei mais